Reconhecimento, carinho, apoio. É isso que está presente em cada uma dessas cartinhas. Elas foram escritas por crianças e adultos no bairro Industrial, região norte de Juiz de Fora. A iniciativa foi dos funcionários da unidade de atenção primária em saúde do bairro. O objetivo foi passar uma mensagem de esperança nesse momento difícil de combate ao coronavírus. As cartas estão expostas na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O Correio do Afeto marca a Semana da Enfermagem e foi recebido com gratidão por todos os profissionais. A responsável técnica da enfermagem agradeceu o carinho em nome de todos os funcionários. Gostaria muito de agradecer todo esse colimento das cartas enviadas pelo bairro Industrial para a nossa equipe assistencial. E durante este período tem se dedicado e se desobrado na assistência para melhor atender os pacientes com suspeitos ou não de covid. E a equipe se sente muito acolhida, muito aconchegada por esse carinho, essa retribuição e esse reconhecimento fortalece cada vez mais a equipe e se dedica para fazer um atendimento de qualidade. Muito obrigada mesmo. A equipe assistencial de enfermagem da Santa Casa só tem a agradecer pelo carinho. No Brasil existem duas datas em comemoração à enfermagem. O dia 12 de maio é uma homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, uma enfermeira que se destacou em serviços prestados na Europa. Já o dia 20 de maio é uma homenagem à Ana Nery, uma enfermeira que se destacou aqui no Brasil. O dia 20 de maio é uma homenagem à Ana Nery, uma enfermeira que se destacou aqui no Brasil.